A segunda-feira começou com os motoristas tendo que ter paciência para atravessar a segunda ponte. O trânsito ficou lento nos acessos à Vitória, tanto por Cariacica quanto por Vila Velha. Tudo por conta deste incidente. O pneu do Palio de seu Erivaldo se soltou em plena ponte. Como eu estava em baixa velocidade, ainda deu para controlar o carro, porque imediatamente a roda se soltou e eu acabei vindo parar aqui no acostamento, meio acostamento aqui e causando esse transtorno todo aí para a comunidade. Você deve estar se perguntando, por que então o seu Erivaldo, para evitar todo esse transtorno, não pegou a roda que se soltou, realocou os outros parafusos das outras rodas e saiu aqui da segunda ponte? Bem, por que ele não fez isso? O próprio seu Erivaldo vai contar um motivo bastante inusitado. A roda, infelizmente, foi levada por algum outro motorista que, amigavelmente, vendo o meu prejuízo e a minha situação, resolveu levar a roda de presente para casa. E sem o pneu. E com um local de encaixe danificado, o seu Erivaldo só conseguiu sair da segunda ponte com um carro guinchado. Todo dia pode acontecer acidente, mas infelizmente não esperava que fosse hoje, né? Por quê? Retornando de férias para começar um novo trabalho e acontece isso. Infelizmente, desculpa aí, patrão, mas não deu para chegar.